Porta-vos, coligação FON-AMP, Antônio da Conceição, atua a declaração de uma foco do Parlamento, relaciona a informação balão na espalha e a público catac. Coligação FON-AMP, se hala a moção censura sobre o SEF e Governo da UALU, Tauru Matanguá, não organiza a demonstração contra o SEF e Estado, Francisco Guterres Lualó. Antônio da Conceição, atua a lei a fatem da coligação FON-AMP, hala a moção censura sobre o primeiro-ministro, na pera-tama-ona, ninha carta de missão para o Presidente da República, mas que se dá o e a decisão definitiva, o SEF e Estado Rássic. Lá a lei a fatem da coligação, da coligação, tem que hala a moção censura, o primeiro-ministro já está na minha carta de missão para o Presidente da República, então, hala a moção de censura para o primeiro-ministro, e, ninha, petido de Ninha, pedido na Rássic, na lei a fatem da coligação, da coligação, tem que, ninha, não deixa, pra se se o outro, não tem que ela tirar a constituição, na medida, idê, 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 na hora da precieza, idê, na hora da panca, e também o público não se encheu. A lei a fatem da despesão, a lei a fatem da defesa de homem, a regras constitucionais, na hora da utente, se tem que a comérdida, todos há ela, e a precisada demonstração, a lei a fatem da defesa, tem que ser aprende na fatem. Além de deputado bancário Cunto, Luiz Roberto Rateten, e a moção censura, bem-heira primeiro-ministro Rasek, sede ao que apresenta a carta de emissão. Agora, primeiro-ministro Rasek, sede ao que apresenta a carta de emissão. O que é o resultado do presidente da República? Apoio, não é a carta de emissão. Mas isso é tudo. Quando o senso de censura, não é a lei, 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 não é a lei. Agora, a realidade, agora, a contes, não é o primeiro-ministro atual agora, não é a carta de emissão, não é a carta de emissão, não é a lei. Então, como é que o senso de censura? Coliga-se ao que é composto do partido Nen, McHanesan, partido CNRT, Conto, PD, PUDD, UDT, no Frente Mudança. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.